Fala galera ligado no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo de PES 2017 Já conhece em busca do B É galera, estou 4 pontos na frente do segundo colocado E adivinha quem é o segundo colocado? O Grêmio, é isso aí Então vamos jogar aqui, se eu perder eu não perco a primeira colocação, mas ele já encosta né E se eu ganhar, aí eu disparo 7 pontos na frente Então é muito importante essa vitória aqui Vamos dar uma olhada no nível de partida, estrela, duração 10 minutos E vamos para o jogo galera, vamos para o jogo sem rodeio Aqui é embate de líderes, embate de campeões Vamos ver o que eu tenho aqui para jogar A equipe deles É A equipe deles tá Eu vou Nossa É O meu Vou ter que trocar aqui o Trocar meu ataque aqui Vamos ver se Galera vai jogar certinho aí Olha o Kleber ali Vou colocar o Sérgio Manuel no lugar O Sérgio Manuel tá muito bem viu Entra muito bem o Sérgio Manuel ali Vou botar o Sérgio Manuel no tempo e vou descansar o Kleber Santana Vou descansar o Danilo também Bom, tá aí O time é esse aí galera Vamos para cima deles Vamos para cima deles Vamos ver o que eu consigo aí Música 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 Sou Milton Leite e vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclomédia do futebol O jornalista multimídia Mauro Betting Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo Alô meus amigos Um grande abraço a todos Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes Antes de começar a nossa transmissão Vamos, vamos Chape Força Chape Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele meteu a jogada para o outro lado Filho do que? O cara começou botando na roda no começo do jogo O cara começou a assustar O passeio Asterinho, beleza Que bolaça Vai chegar nele sim, vai chegar É gol Tiveram a chance do contra-ataque Mas o time foi lento demais Faltou ser mais rápido na hora de decidir Acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol E dá dura para o goleiro Eles estão batendo até tiro de meta em gol Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Tá certo, tá certo pelo chão Dificulta a defesa Agora a bola é dele Vai passar voando ali pela direita Jogou na área Fez o passe por entre os zagueiros Gostou o contágio de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Avaiela pela lateral Impressionado, impressionado, galera Gostei, gostei Dicionar aqueles internos Falta dupla Ele deu um chute forte para frente Sensacional o passe Tem coisa boa por aí Chegou De novo Acertou na trave Quase tirou a bola do estádio Mandou vir longe para a área Chegou no carrinho para matar a jogada Foi dali mesmo Lá para dentro da área perigosa Ele vai avançando Mas agora tem que passar para alguém Para quem? Chegou na hora certa A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol A bola fica ali para a esquerda Quem vai pegar a bola agora? Escapou legal Lindo lance Bola na área Espetacular A defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que cobiaram no lance Feio de bebê Que rolaça Lá vai ela pela lateral O lucro Vamos, vamos, vamos Vamos, chato Ele se manda ali pela esquerda, vamos ver Opa, que bel lançamento Um passe rasteirinho, beleza Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa Cruzamento rasteiro na área, assim não Limpou a área ali atrás Fez um passe por entre os zagueiros Jogassem, lá e cá, mais lá do que cá, né Mas os lances tá Os lances Ah, mas parou o lance por dentro da cartão, né Melhor parar, melhor deixar o lance correr Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater Acabou a primeira parte do jogo Ô, louco Vem pra eles que tão jogando em casa Eu fui mais agressivo, hein Chutei mais vezes no gol Vamos lá Vamos, Chapey Vamos para os 45 minutos finais Chapey com isso Jogou melhor no primeiro tempo Não jogou aquela coisa, né O futebol tem esse qualquer detalhe Que é o gol Faltou isso no dia Foi isso que eu quero ter Vamos lá jogar o viretinho Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente pra ajudar na marcação Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar E é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar Opa, foi uma volta claríssima Meteu a bota, hein, Juizão Vai dar cartão não de novo Ah, tá de brincadeira, hein, Juizão É, um fulmança pra cartão Boa chance para um tiro livre direto Um pouco longe daí Mas quem sabe, né Vai, o goleirão ajuda Que linda É louco Meu Deus Foi uma boa chance Parece que saiu o gol É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro Do que pra qualquer outra coisa Não foi um chute com muito perigo Ele podia ter marcado de novo Mas boa finalização Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver em campo Jogaram a bola ali Na direção da área do Universal Que grande bola metida ali pela ponta Gostei Lindo lance Que drible Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá comprido demais, hein Sensacional passo Tem coisa boa por aí Ele está tentando por ali Encontrar um espaço Mandou a bomba A solidez defensiva está nos números aqui hoje É, Milton Mas você precisa estar atento Porque você pode gerar novos problemas Se conta o tanto assim Como quais, hein, Mauro? Ah, Milton Chute de meia distância De longa distância Até tipo de meta Fica tudo dentro da área Às vezes o cara nem vê a bola Se atrai o adversário É sempre um querido Vai até um pouquinho mais à frente Esse também A vai ela pela lateral A Chapecoense já fez as três alterações Que tinha direito Já fez as três Eu nem vi Só vi essa agora Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar Tem a jogada Bastos Olha ela lá dentro Pergulhou Melhor de cabeça Mas errou o alvo Ele se esforçou muito Para finalizar desse jeito Mas não deu certo A defesa fez o que precisava Estava bem colocado Desmanchou o ataque adversário E a bola Vai fazer o que com a bola O zagueiro usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Vai sair no chute Brincadeira Brincadeira O zagueiro Ficou lá dentro Dando introduções Dá licença É impossível É difícil né O time que toma um gol Nessa hora Não tem nem tempo Nem cabeça Para buscar um empate Olha só o zagueiro Só os avanços Eita neto Vai rolar na bola Vai rolar na bola 1 a 0 O time tem que assimilar o golpe Mas tem que buscar o jogo Ainda tem tempo para isso Ele tentou encontrar um espaço por ali Mas não deu em nada Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Brincadeira Vamos para o ataque agora Vamos para o ataque agora Perdendo o triângulo Perde para o 2 3 Está meio aí Ananias Ah ufa Até que enfim Funcionou uma vez Aí no perdimento Tá bom Foi por pouco Tem que incentivar o cara Tá certo Tá certo Pelo chão Dificunda a defesa Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais Para finalizar Bastos Fazendo gaiola Fazendo gaiola né 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 Nossa Agora não tem mais jeito O jogo eliminado Que artilheiro né Que artilheiro né Foi dois gols Ele gols Virar artilheiro Nossa Mas não tem mais Mas não tem ninguém lá 31 Que mancada É isso aí Agora é ter calma É isso aí Depois não tem mais Não tem mais É isso aí É isso aí Perdi agora Que nos assistiram aí Até a próxima Até a próxima E aí 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 Nem mostrou O lance Descantei lá Mostrou só O gol dos caras Já É Adiantou não Dei 10 chutes Só 4 direção O gol deles Ah Vai 5 chutes Ó 3 direção O gol 2 Certeiro Melhor jogador Da partida Negueba Claro 2 gols Responsável Pela vitória Do Grêmio Ainda sou líder Mas diminuiu Vamos ver aí Ó Ao final Da 21ª rodada Grêmio Vence o Chapeco Esse 2x0 Ponte Preta Perde Para o Atlético Mineiro 4x1 Botafogo Perde Para o Palmeiras 2x0 Figueirice Perde Para o Fluminense 1x0 E o Inter Empata Contra o Flamengo 2x2 São Paulo Golei O Corinthians 4x0 Isso Isso é Coisa rara De se acontecer Duas coisas raras De se acontecer O São Paulo Ganhar E o Corinthians Perder Uma partida Só aconteceu E outra De goleada Curitiba Perde para o Cruzeiro 2x0 O Atlético Mineiro Perdeu para o Santos 1x0 Esporte Venceu O Santa Cruz O S&P com esse líder 48 pontos Seguindo de perto Por o Grêmio Com 47 pontos Na segunda colocação O Atlético Mineiro 41 pontos Em terceiro Do Inter Em quarto lugar Com 35 pontos Ah 13 pontos De ver O Inter Já disse Adeus Já Viu O Atlético Mineiro Está quase Dizendo adeus Ali Mas ainda dá Tem 7 pontos Diferença Se eu tropeçar Duas vezes Que é coisa rara E ele ganhar Ele encosta Ali Mas agora Eu tenho que tomar cuidado Com o Grêmio Só o Grêmio Se eu Empatar o jogo O Grêmio Ganhar O Grêmio Já passa E a melhor defesa É Do Grêmio É É difícil Ganhar do Grêmio Bom Lá embaixo Vamos ver se mudou Alguma coisa Mudou nada Mesmo os times Vamos ver quem vai ser O próximo adversário Para finalizar Esse vídeo Aqui Galera Eita É Peguei O O vice Peguei o segundo Colocado do campeonato Agora eu vou enfrentar O terceiro É Tem que ver se Eu vou conseguir Vencer O Atlético Mineiro Aí Se eles ganharem De mim Abaixa para Quatro pontos E com certeza O Grêmio Me passa Falou Galera Até o próximo Vídeo E fui